Oi pessoal, já estamos aqui com mais um vídeo e dessa vez pessoal, é mais um vídeo, na verdade pessoal, é o meu primeiro vídeo de Minecraft de PC aqui no meu canal, sim pessoal, eu já tinha postado um vídeo de Minecraft P, que é o Minecraft Pop Edition, né, que é o do celular, só que não ficou tão bom assim, eu também só postei um, foi só uma vez. Se você quiser, pode procurar aí no canal, mas gente, essa é a primeira vez que eu tô trazendo Minecraft de PC pessoal, e nós gente, como vocês podem ver, 998 kills no Skywars, estamos perto de conseguir 1000 kills pessoal, então, esse vídeo é um especial das 1000 kills, entendeu, eu quero completar 1000 kills com vocês, tá bom pessoal? Gente, como esse é o meu primeiro vídeo, eu quero falar algumas coisas pra vocês, assim, meu primeiro vídeo de Minecraft de PC, né, se o áudio sair do nada, se qualquer coisa sair do nada, eu vou tentar consertar, Porque eu já tenho, né, o gravador de tela e o editor, entendeu, então eu vou tentar consertar o áudio, vou tentar consertar, é, os erros, né, que tiver no vídeo, né, qualquer erro, mas se eu não conseguir, gente, eu tô aprendendo a mexer nessas coisas agora, E eu peço um pouquinho de compreensão e paciência de vocês, entendeu, gente, porque vocês vão ver que nos próximos vídeos a qualidade vai ser muito melhor, eu vou tentar colocar várias coisas, e o carro e a moto que tá passando aqui no meu vídeo, né, carro? Não sei se vocês ouviram, né, não sei se não, mas tudo bem, um carro que passou no meu vídeo, né, é, então pessoal, vamos lá tentar aí, conseguir as 1000 kills aqui no Sky Wars Assim, pessoal, é, eu não sei se você, eita, gente, esse mapa daqui é de ruxar, esse mapa daqui eu gosto de pegar esse daqui, o Rock, porque esse mapa daqui, eita, gente, tá travando um pouquinho, tá travando um pouquinho, mas, é, é como eu digo, né, é a minha primeira vez aqui no canal, meu jogo não, geralmente ele não trava desse jeito, é porque eu acho que como tá com o gravador, entendeu, Talvez seja consumindo muito FPS, ó, gente, já vamos tampar aqui, porque, gente, é, porque, gente, ela não tá forte pra combater aquela menina, né, que ela tá vindo aqui Tá travando um pouquinho, tá, gente, peço mil desculpas, tá bom, é porque, é como eu disse, primeira vez gravando, eu vou tentar ver como destrava, entendeu, vou tentar ajeitar isso, tá bom Vocês não se preocupem Acho que ela já deve estar por aqui, ou não, não sei Tá travando mesmo um pouquinho, deve ser por causa dos, é, ela já tá aqui, ou ela tá aqui, ou ela já tá vindo Essa é a tal de Streaton, Streaton, um, dois, três Caiu, falou sua trouxa Pronto, gente, agora que ela sai, não é que eu tava com medo de matar ela, não é isso, né, gente, é porque eu ainda não estava pronto, né, ainda não estava forte o suficiente O que foi que tu tá olhando pra mim? Morra, demônio Nossa, gente, nossa, galinha E o lag, né, o lag não tá deixando, mas tudo bem, deixa eu ver aqui, opções É, opções de transmissão, não, é Opções de vídeo, é É, renderização eu vou deixar em 100, tá bom, pra ver se, ou a FPS 100, tá bom, pra ver se melhora aqui um pouquinho Eu sei que a qualidade agora vai diminuir, né, mas pelo menos talvez não trave tanto, ó, vocês já podem ver que já está um pouquinho melhor, né, eu acho Nossa, tá, gente, vamos tentar aqui fazer a ponte Sempre prestando atenção, né, pra, né, não vir uma piranha qualquer Né, e, ui E eles mataram Vamos tentar matar essa piranha daqui Mora, mãe, morra, morra, morra Matei Tá Ó, então, quase fudinho, gente, quase, 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 quase fudinho Será que no meio, gente, tem algum item? Só tem eu e ele Só tem eu e ele, gente Meu Deus, só tem eu e ele Será que eu ganho? Primeira partida do canal Será que eu ganho? Eu acho que eu não vou ganhar, não Ai, socorro Ele ganhou, gente, mas não tem problema nenhum Conseguimos uma kill, né Falta só mais uma Tente conseguir mil kills, né Nossa, gente, esse mapa não foi muito Foi até engraçado o meu susto Mas tudo bem, gente Tá bom Tudo bem É normal isso Bicho, eu já vi que isso aí é de ruxar É porque ele já quebrou o balu tudinho Então ele já vai entrar aqui Então eu vou fazer a mesma tática Que eu fiz com a outra Tá travando um pouquinho, tá bom Mas eu vou tentar resolver isso nos próximos vídeos, tá bom Pra gente pegar aqui, gente Porque senão a gente não vai ficar forte, entendeu A gente tem que trancar Porque esse mapa é um caso seríssimo Ou você se tranca ou se não o outro vem e se mata Olha, ele já tá aqui, tá vendo Eu tenho lava, não Porque se eu tivesse lava Seria mais fácil Entendeu Taca a lava aqui Eu tenho poção Mas não tem uma lava Eu taca a lava aqui Se ele viesse aqui Ele não poderia morrer com nada Não sei Ele tá só esperando eu ir Sem transor Ele tá só esperando sair Eu desce Eu desce Eu desce Meu filho Eu também tenho isso Eu tenho poção Eu tenho poção Eu tenho poção Bem feito Matei Nossa, gente Você vê, né Como é Que é a comemoração Né Matei Bem feito Seu trouxa Chupa seu trouxa Só isso que eu digo Chupa Seu Trouxa Será que esse trouxe Será que esse trouxe Será que esse trouxe Vai me ver Será Toma aqui não Pelo amor de Deus Não Não me viu ainda Eu não estou Não estou matando ninguém Eu não estou Não estou Matei Ele nem me viu Mas tudo bem Só viu Antes que ele morreu Nossa, gente Tem um arco Tá Quem é que tá me focando Ah, tá Aquele menino dali Ok Ele tá forte Porém não tá Tanto Assim Mais ou menos Eu já sei que esse daqui É hacker É hacker É hacker É hacker É hacker Não adianta Tipo, não adianta É hacker É hacker Gente Olha pra isso Vocês viram que é hacker Tipo Vocês viram isso Tipo Foca Foca Gente Pra quem não sabe Eu vou ensinar pra vocês Agora Eu não sei se alguém já ensinou pra vocês Mas eu vou ensinar Como reportar hackers aqui no iPixel Você coloca Barra O A W A T C H Dog Reporte E o nome Da pessoa Né No caso do hacker Que é esse daqui T H 3 Underline C H 0 5 E N Tem que colocar do mesmo jeito Se tiver letra maiúscula Coloca a letra maiúscula Se tiver letra normal Coloca a letra normal E ele é hacker de Kill Aura Pelo que eu tô vendo Então é Kill Olha Conseguiram matar ele Eu acho Kill Aura E Só que Você tem que apertar Gente Não Não conseguiu matar não Ele ganhou Mas ele é hacker Tá bom gente E tem muita gente Que quando chegar nessa parte daqui Simbola Você tem que enviar a mesma coisa Duas vezes Ele aqui vai perguntar Se você quer realmente Reportar O cara Por Kill Aura E você vai colocar Que Não Aliás Não vai colocar que sim Você vai enviar novamente Esse comando daqui Você não envia Nesse caso aqui Tá vendo que eu já enviei Né Porque eu realmente já enviei Eu não vou reportar Ele novamente Mas você tem que enviar Duas vezes Ao início Eu vou ter que copiar Tudo novamente Não Tem um outro comando Aqui Que você aperta Sabe aquela setinha Do teclado Aquela setinha Pra cima Pra baixo Então Você aperta A teclinha de cima E ele já vai logo Aqui Eu tô ensinando aqui Isso né Porque as pessoas Que ainda não sabem Esses comandos Se você já sabe Tudo bem Mas Tô ensinando Para as pessoas Que não sabem Que muita gente Só reclama Ah aqui no Rádio Pixel Não tem meio De reportar E reportar hacker Tem sim Tem um novo hacker Que pra quem não sabe É um hacker De construir ponte Nossa gente Estamos fudinho Estamos fudinho Que é um hacker De construir ponte Que você constrói Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nossa Eu quase matou ele Será que eu mato Ai velho Gente Eu detesto Pessoa que sabe Usar essas varinhas Sabe Porque ele só ganhou De mim por causa disso Eu quase mato ele Mas não tem problema nenhum Né pessoal Vamos agora Para a última Partida E vamos aqui No mapa Que eu mais gosto Que é o mapa fóssil É o mapa que eu mais gosto Bom E aqui né gente São os meus kits Eu só tô faltando Só esse daqui Eu vou pegar Esse kit daqui Novamente Esse rock Gente É muito bom Porque ele já vem Com armadura E vem com espada Como esse mapa aqui Eu já caio É E vou pegar Aquele item Aquele balão ali do meio Então eu sempre pego Esse ou esse kit Ou o key knight Só que o key knight Eu não tenho aqui Só tenho na partida De time Eu ainda não ganhei O key knight Que é esse kit daqui Eu não tenho Então gente Espero que vocês tenham Aprendido né Como reportar Os hackers Você viu que esse Th3 Choosing Era hacker Gente Porque eu não tinha como Eu tava com coisa de diamante Ele tava Praticamente Full ferro Eu não me lembro Se ele tava todo Full ferro Eu tinha alguma parte De diamante Mas eu acho que ele tava Todo full ferro Né E ele matou Eu e ainda matou O outro carinha Aquele De parra de armadura Encantada Nossa gente Veio Perdoar A produção 4 Socorre 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 Pra não perder Socorre Pra não perder Já Planca aqui Se vier Alguém Aqui Me matar Nossa Tem esse daqui Contra projeto E tem a produção 4 Eu vou pegar A de proteção Boa 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 Ótimo E eu peguei Também Essa varinha Chata Eu não sei Gente Usar essa varinha Tipo Eu já tentei Mas eu me embolo Todo Sabe Então eu preciso Não usar Mas quem sabe Usar essa varinha É insuportar Aquela partida Mesmo Às vezes eu só posso Ter perdido Por causa disso Porque se não Tenho ganhado Ah Oi Tudo bem Já vou logo Mostrar Sabe Que eu tenho Essas varinhas Chata Eu não tenho Um arco Se eu tivesse arco Eu cantava Nele Fazer ele cantar Ele dançar Ui Quase Quase Que eu morro Fior que foi Quase Mesmo Eu Gente Eu não sou O melhor Jogador De Skywals Tá bom Mas eu também Não sou o pior Quando eu comecei A jogar Skywals Sério Gente Eu Quando eu assistia Eu amava Skywals Mas quando eu comecei A jogar Eu passei a odiar Porque eu não sabia Jogar Mas depois que eu aprendi A jogar Agora eu amo Skywals Novamente Agora minha vida Sem Skywals Não é nada Nada mesmo Tá gente Agora né Vamos tentar Tomar Que essa pessoinha Não perceba O que eu tô Lindo Acho que já percebeu Já já Não Não percebeu Não Morra Demônio Gente É hacker É hacker É hacker Vocês viram isso Vocês viram isso Não Vocês viram Não É sério Olha Olha pra isso Novamente Gente Não tem como Não tem como Mesmo Dois hackers Aqui No vídeo Não tem Como Mesmo Gente Foi pra outra partida Vamos sair daqui O vídeo Ele já está Muito Muito grande Muito grande Vamos sair daqui Mas antes De eu fazer a intro Pra finalizar o vídeo Vamos lá Reportar Esse hacker Vou ensinar A vocês Reportarem O hacker Novamente Barra U W A TCH Dog Report O nome Da pessoa No caso Esse Tá do Lord Zão Broken Eita Coloquei O B errado Lord Zão Zão Bro C Caem Por que todo hacker Tem que ser nome estranho Gente Eu não sei qual hacker Ele é Esse hacker Que fica batendo De um lado Do outro Eu vou arriscar Que é tio Aula Eu vou arriscar Que é tio Aula Pronto gente Mandei uma vez Aqui ele vai dizer Que reportagem Você tem que mandar Novamente Pronto Mandou Duas vezes Cara Reportado Então foi isso pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Todas as redes sociais 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 E outras redes sociais Valeu pessoal Até os próximos vídeos E Eu tava esquecendo Uma coisa Mas Agora eu me lembrei Gente Tá vendo essa minha skin Eu não sei se vocês gostaram dela Mas Todo vídeo Eu vou tentar Eu não vou dizer que vai ser todo Mas Quando vocês verem Eu com skins diferentes É pra você votar Em qual é a skin Que é a mais bonita E A skin que tiver O maior número De votações Vai ser Essa Vai ser ela Que eu vou ficar Para Não vou ter parceiro Mas pra um bom tempo Jogando com ela Então Essa daqui É a primeira skin Que eu vou apertar Pra vocês Tá vendo Já jogou com a skin Há um tempinho Mas eu vou tentar Pra ter outras skins Pra vocês E vocês Vamos tocar aí Gente Olha Mil e quatro Tios Muito Bom Mesmo Eu amei Tá bom pessoal Esse é o nosso primeiro vídeo Eles caem hoje Tem muitos Que com fé em Deus Vem aí no canal Então é isso Né pessoal Tô enrolando demais Pra acabar o vídeo Então Tchau Tchau